Olá, está começando o Podmel, o podcast do agronegócio que vai te levar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com o mel. Eu sou a Jande, eu sou o Thiago e eu sou o professor Armindo. No episódio de hoje a gente vai falar de um tema que o pessoal adora. Hoje não vai ter polêmico, hoje não vai ter o professor ficando bravo. Sei lá, tomara que não, tomara que não. Acho que esse assunto é um dos mais comentários nas nossas redes sociais. É verdade. É sobre o mel e o que nunca te falaram sobre o mel. E para não falar assim que não vai ter polêmica nenhuma, eu acho que eu quero começar com uma pergunta que é um pouco espinhosa. E antes de falar até mesmo do que é o mel, eu quero saber de vocês, o que não é mel? É, a gente já falou muito aqui, né professor, sobre essa questão de mel sintético, mel artificial e tem mel batizado. E a gente sabe que tem a legislação para falar o que é mel e o que não é mel. Então, eu vou começar por um ponto bom que a gente colocou, professor. O que não é mel, hein? Pois é, isso aí é uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? O que é mel e o que não é mel. No Brasil, então, isso aí é levantado demais. Porque a gente está muito acostumado aí com o tal, a gente até falou isso no último pôr de mel nosso, né? A gente falou sobre o mel ali dentro de garrafa, né? O mel ali que é embalado de qualquer jeito. Será que aquilo é mel? Será que aquilo não é mel? Então, a gente realmente tem que estar atento sobre o que não é mel. Sim. Então, a primeira coisa é a gente entender que o produto para ser mel, ele tem que vir da flor. Então, se ele não veio da flor, ele não é mel. Só que não é apenas da flor. O mel, ele pode vir também de onde? Ele pode vir do tronco da planta, do broto da planta, que é o mel extra floral. Esse também é mel. Mas qualquer outro produto que não venha da planta, seja ela flor, tronco ou broto, não é mel. Tem lei que fala isso. Tem lei que fala isso. É normatizado, então. É normatizado. Existe aí dentro do Ministério da Agricultura o regulamento de identidade e qualidade do mel. Que é um regulamento que está dentro do RISPOA. O que é o RISPOA? RISPOA é a bíblia do Ministério da Agricultura, Tiago. É a bíblia. É o regulamento de inspeção de produtos de origem animal. É um calhamaço, gente, de leite. De 700 páginas. Sim, já tive acesso. As últimas 100 páginas é de apicultura, é de abelha. E ali fala sobre a identidade e qualidade do mel, da própolis, do pólen, da gelé real, da cera, da gelé real liofilizada. Então, fala ali de todos os produtos. Da apitoxina. A apitoxina. Fala de todos os produtos. Então, você tem ali um padrão de identidade e qualidade para o produto. O que foge daquilo não é mel. Inclusive, não pode se falar mel. Não pode ter no rótulo escrito mel. A gente já lembrou, há uns podcasts atrás, sobre o quero. Caro. 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 Meu caro. O caro. Na nossa infância, tinha um supermercado mel caro. Meu caro. Meu caro. Uma propaganda muito bem feita com as criancinhas. Isso. E de uma hora para a outra, não é mais mel. Porque acabou, não chama mais mel. É só caro. Exatamente. Deixou de ser mel. Então, por causa da legislação, não pode chamar. Por causa da legislação. Em 1998, teve o Fórum Nacional da Agricultura. Até 1998, Thiago, todo o mel no Brasil, a normatização dele tinha que passar pela legislação do leite. A tão falada portaria 001 do leite. É o que fala do mel pasteurizado? Também. Mas não só do pasteurizado, mas de todos os produtos lácteos. A portaria 001, ela normatiza quem? Ela normatiza todos os produtos do leite e derivados do leite. Então, a ideia do produto da portaria 001 é que você tivesse o que? Uma unidade de beneficiamento do leite para poder beneficiar mel. Porque não havia legislação do mel, não havia legislação dos produtos das abelhas. Em 1998, foi onde foi criada a legislação específica para produtos apícolas. E é onde foi ali que nasceu, de fato, as primeiras unidades de beneficiamento de mel de verdade. E a gente até comentou sobre a questão, já falando do podcast antigo, falando sobre a questão do mel artificial. Mel artificial. Daquele mel sintético. E eu recebi uma mensagem, há uns dias atrás, lá no Instagram, estava olhando o nosso Instagram, e chegou uma mensagem, uma pessoa falando, onde é que eu acho esse mel? E eu falei, não, esse mel não chegou no Brasil ainda. E parece que é uma startup israelense, né? Exatamente. Então, não chegou no Brasil ainda. E até falei, quando chegar, nem vai poder ser chamada de mel. Não sabemos, né? Não é possível. Porque do jeito que hoje, todos os países do mundo, e o Brasil entre eles, ele cria normas que ferem a própria lei, isso não é exclusivo do Brasil, o Canadá está vivendo isso, a Austrália está vivendo isso, vários países europeus estão vivendo isso, ou seja, estão constituindo legislações que ferem constituição, que ferem normas sanitárias, que ferem normas de soberania dos países, então a gente não sabe se na hora que chegar esse produto, virá alguém e vai dizer assim, não, nós vamos chamar esse produto artificial de mel, mesmo não estando escrito aonde? No regulamento de identidade e qualidade do mel. O mundo está vivendo uma loucura. Mas o ministério, os apicultores, assim, na agricultura, né? Na agricultura, no mercado de agricultura. Tem quem vai ter que normatizar isso, vai fiscalizar esse produto novo. É o ministério quem fiscaliza isso. Pelas atuais leis, pela legislação atual, não poderia chamar de mel. Não poderia. Então, assim, não chegou ainda no mercado brasileiro, mas se chegasse hoje, não poderia chegar com o mel. O mel, o que eles estão chamando de mel industrial, não é mel, é mel falsificado. A gente tem que ser muito claro, vem a startup israelense, não, porque nós estamos criando mel industrial que não depende da abelha, não, meu amigo. Vocês estão falsificando o produto. Vocês estão vendendo produto falsificado para o consumidor. Tem que ser direto ao ponto. É mimimi de israelense. É uma imitação, né? Não é mel. A abelha não visitou a flor. A abelha, não, mas nós estamos adicionando... Não tem néctar. Nós estamos... Não, ele até simula o néctar. Simula. Mas ele simula. Então, eles simulam através de adição de ácidos na sacarose, a quebra da glicose e frutose. Mas aí o produto não tem enzima. Aí eles adicionam enzimas sintéticas ao mel, para poder passar na análise de presença enzimática no mel. Mas não veio do estômago da abelha. Veio de um processo laboratorial. Ele não passou pela abelha. Lembra aqueles... Esses produtos que a gente compra em mercado... Um exemplo. Pão de mel. Aroma de mel similar ao natural. Então a gente vai comprar um aroma de mel com o nome de mel. Se eu falar para você que isso existe no Brasil, desde 1998, não, minto, desde 2008, quando o Ministério da Agricultura autorizou a indústria de lácteos a fazer o iogurte com mel e rotular iogurte com mel. Pode colocar uma foto de um favão de mel escorrendo na embalagem do iogurte, mas você não precisa colocar mel. Você pode colocar só um aromatizante de mel. Autorizado e permitido pelo Ministério da Agricultura. Aí vai o pai e a mãe responsáveis, querendo dar uma alimentação boa para a criança. Vamos dar aqui um iogurte com mel. Está dando aromatizante de mel. Não está dando mel. É açúcar e aromatizante. Açúcar e aromatizante. Açúcar corante e conservante. Mas o mais incrível é que o regulamento de rotulagem do produto para o iogurte autoriza colocar um favo de mel escorrendo. Mas o regulamento de rotulagem para mel não autoriza o colocar um favo de mel escorrendo. Autoriza para o iogurte, mas para o mel não autoriza. Então vocês enxergam como é que tem dois pesos e duas medidas? As legislações não estão se casando, né? As legislações estão sendo tendenciosas. Eu não queria falar essa palavra. Quem paga mais consegue uma legislação ao prazer daquele mercado. Você está tendo dois pesos e duas medidas aí. Citar nomes a gente não pode, porque a gente não tem prova, mas que isso acontece, acontece. Já que a gente está nesse assunto aí do artificial, eu queria que vocês falassem também para a gente sobre o mel falsificado e aquele melzinho que é meio batizado. Como que funciona isso? Esse aí é a picaretagem brava. Esse é aquele, professor, que o pessoal chega ao meleiro, pega um quilo de mel, aí 10 quilos de açúcar, mistura tudo e aí, professor? Ainda mistura ali um amido de milho junto. Pronto. Pega um favo de mel. Pega um pedacinho de abelha. Esfrega ali, mata ali umas 50 abelhas, joga dentro do balde, fala, não, porque tem mel pura aqui. Tem até abelha morta aqui dentro. Ainda fala, tem abelha morta aqui dentro. Uma coisa assustadora. Esse é o produto mais falsificado que existe, porque esse é o tão falado produto fundo de quintal. O cara fez no fundo de quintal, ele fez na porcaria, ele fez na sujeira, ele fez na lata velha, ele pegou qualquer favo de mel jogado que ele estourou de um cupim, ele mata abelha, então tem restos viscerais de abelha misturados àquele produto, mas 98% daquele produto é açúcar e amido de milho. E muito deles chega na nossa casa, né? E muitos deles chegam na nossa casa. A agrodefesa não dá conta de fiscalizar tanta esperteza. A gente também não pode citar o nome, né, Tiago? Mas recentemente teve uma marca de produto aqui no Goiás. Teve. Um tal de selvagem, não precisa falar mais, um tal de selvagem espalhado distribuído via Ceasa, via Ceasa, aqui de Goiânia. Com CIFI Federal. Com CIFI Federal falsificado de um curtume do Tocantins, que não é nem daqui. CIFI Federal falsificado do Tocantins de curtume. Custou, muita briga de apicultor, denunciando. Foi. Rapaz, empilhando listas de denúncia. E eu lembro, professor, que o Renato, que trabalhava com a gente, ele chegou, ele começou a trabalhar com a gente. Ah, você trabalha com mel? Prova esse mel que eu comprei. E trouxe pra gente um mel azedo. Azedo? Azedo. É um gosto ruim. É aquele, tinha um gosto de açúcar com uma coisa azeda nele. Ou seja, vocês já viram algum mel que tivesse gosto de um trem azedo com açúcar misturado? É. Nectar de flor não tem gosto de azedo. Não tinha gosto de mel. Não tinha gosto de mel. Não tinha gosto de mel. Era uma coisa doce com azeda. Era ruim. Porque mel tem gosto de quê, Tiago? Mel. Então, qual que é a principal análise que qualquer consumidor pode fazer? Língua? Língua? Saliva? Inclusive, eu achei uma bisaca desse mel. Ah, e detalhe, o que aconteceu? Saiu uma normatização no Diário Oficial. Do Estado, exatamente. Da Agrodefesa. E tirou esse mel de circulação. Sim. Mandou ele sair de circulação. Não acha mais esse mel. Depois de mais de 200 denúncias de apicultores somando assim, empilhando na mesa da Agrodefesa, aí que eles tomaram alguma medida. Ou seja, a gente pensa que é só aquele fundo de quintal, que ninguém vai vender na feira. Não tem de grande fazenda isso aí também. Tem gente, isso aí é quadrilha. Isso é quadrilha. Porque houve investimento da embalagem, do rótulo. Assim, atacifado. Tem um CIF aqui. Mas qual o consumidor que pega e vai falar assim... Vou jogar no Google. Qual que é esse CIF? Qual que é o número desse CIF aqui para ver se ele é um CIF que beneficia porco. Vou jogar no Google para ver o que é CIF. De onde é esse entreposto. Na hora que a gente abriu... E eu fiz isso. Não, eu também fiz, mas porque era do nosso interesse. Quando eu joguei o CIF no Google... E é simples, professor. Só já abri no Google, pega o número e põe CIF número X. Põe o número lá do CIF. É de quem? E vai aparecer. Aparecem vários documentos. E o documento saiu um cortume lá no Tocantins. Uma coisa absurda. É até nojento. Isso aí, qualquer pessoa vê. O consumidor, é claro. Não é obrigação do consumidor digitar o número do CIF. O consumidor, ele confia naquele selo que foi expedido pelo órgão federal. Então, o erro é de quem? É do órgão federal que não fiscaliza. O órgão federal, ele hoje, ele só fiscaliza quando ocorre alguma denúncia. E mesmo assim, tem que empilhar denúncias. Igual teve essa do Selvagem, que teve que empilhar ali mais de 200 denúncias para a agrodefesa tomar alguma medida. Mas é importante. Mesmo que junte 200, se não tivesse juntado 200 denúncias, até hoje estariam tomando espaço de quem produz o mel puro. Hoje, quem vai trabalhar, por exemplo, vou montar um entreposto para mim. Vou montar um entreposto CIFado. CIFado, nível federal. Não é nem a nível de agrodefesa estadual. Um entreposto de mel a nível CIFado. Eu construo todo o meu entreposto, obedeço todas as lações, todo o equipamento 100% em ácido inoxidável. Em alguns pontos, até em ácido inoxidável 316, não é nem o 304. Tem que ser ácido farmacêutico. Você tem que ter ali todo o conjunto de regras ali, de critérios de controle de qualidade, ficha de produção, data de fabricação, validade, lote, RT, treinamento, ficha todo o tempo. Eu tenho que constituir a sala do fiscal do CIF, que ele vai lá para dentro. Eu tenho que fazer a sala para ele. Tem que fazer uma salinha dessa aqui, gente. É o escritório dele. Eu tenho que fazer o barzinho, deixar uma aguinha gelada para o fiscal. Então ele vai lá para dentro, ele vai sentar lá para dentro e fala, tragam as fichas de produção e ele vai conferir. Ele faz isso com uma frequência de 30 em 30 dias, 60 em 60 dias para entreposto com mel. Deveria ser, por legislação, obrigatório ele ficar direto no entreposto. A legislação determina que toda unidade de beneficiamento de produto de origem animal, você tem que ter um fiscal federal permanente dentro do entreposto. Só que como não há pessoal suficiente, então não existem esses fiscais suficientes dentro dos entrepostos. Eles canalizam para a indústria do leite e para a indústria da carne, que é a que mais precisa. Agora, indústria de mel, indústria de pescado, indústria de ovos, frango também tem permanente. Frango também tem permanente. Mas suíno, peixe e abelha não tem permanente. Por enquanto. É, eu acho muito difícil mudar, porque o Estado brasileiro está falido. O Estado brasileiro não vai abrir concurso público para poder contratar quatro vezes mais fiscais federais para poder fazer fiscalização. Então, o Estado não tem dinheiro para pagar salário. A bicultura surgindo aí como um... Acho difícil, viu? Acho difícil. Acho muito difícil. O Estado brasileiro não tem interesse nesse tipo de investimento. É caro um fiscal. Hoje, qualquer fiscal federal que tenha aí a sua formação a nível de medicina veterinária, ele é um profissional caro, ele trabalhando dentro do Estado. E o Estado brasileiro não tem interesse. O que decorre disso? O que decorre é que quando há denúncias a nível federal de um CIF falsificado, ocorre a fiscalização. Mas se não houver denúncia, não existe fiscalização para o produto que não é registrado. Então, o produto não registrado não é fiscalizado. O produto não registrado não é fiscalizado. Só é fiscalizado quem? Quem tem registro e, mesmo assim, não é um fiscal permanente. Ele vai lá de 30 em 30 dias, 60 em 60 dias. Quando ocorre a fiscalização de um produto não registrado, tem que ocorrer por denúncia e por várias denúncias. Então, olha só que ponto chegou o Brasil. Isso, gente, não é só para o mel, não. É para a carne, para os ovos, para o leite, para o pescado, para o mel, para todos os produtos derivados de origem animal. E eles nem identificam que não é mel de imediato, né? Não. Só pegam o produto não fiscalizado ou fiscalizado e já leva para aterro sanitário, já faz o descarte. Não, eles mandam para análise. Eles fazem o descarte sanitário. Mas o descarte sanitário, ele é mais baseado no quê? Ele é mais baseado no produto que não tem rótulo. Que é um outro ponto. O produto que não tem rótulo é mel? Não, ele não é mel. Ele não tem rótulo. Não tem rótulo. A legislação cita como deve ser feita a rotulagem e no curso ensina a rotulagem. E todo produto que você compra, ele é obrigado a ter rótulo. É o Ministério da Agricultura que determina isso. Quem é? É o PROCON que determina isso. Porque a lei, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz o quê? Que todo produto, ele tem que ter uma origem, ele tem que ter o nome e identificação dele, ele tem que ter o telefone de atendimento ao consumidor, tem que ter o telefone de quem produziu, tem que ter o telefone de quem embalou e tem que ter o quê? O contato de quem distribuiu. Data de validade, data de fabricação, lote. Se for produto de origem vegetal, o animal tem que ter ainda a tabela nutricional do produto. Já que você falou pra gente o que tem que ter no rótulo, eu quero saber o que é mel. Mel é o produto derivado que vem da flor, que vem da planta. O que não vier da flor, não vier da planta, não é mel. Então se a gente imaginar, por exemplo, ali, um produto que veio derivado de uma alimentação promovida pelo apicultor. E tem que passar pela abelha o mel. Tem que passar pela abelha, mas a alimentação, por exemplo, passa pela abelha. É mel? Não. Não, porque não veio nem da flor, nem da planta. Ah, professor, mas eu já li num livro russo que eles aplicam a alimentação a partir, por exemplo, da fruta da manga esmagada, que eles tiram o caldo da manga e dão pra abelha e produzem o mel expresso de manga. Que é o termo que eles usam na Europa. Na Europa você tem mel expresso de manga, que é da fruta da cana. Mel expresso de laranja, que vem do suco da laranja. Mel expresso da maçã, que vem do suco da maçã. Ele é um produto natural. Ele é um produto que veio da planta também. Ele só não teve o trabalho, foi da abelha coletar diretamente no fruto. Na flor. Mas ele veio do fruto. Na Europa, ele é aceito como mel. No Brasil não é aceito como mel. Qual o nome que teria? O nome? Produto falsificado. Não veio nem da flor, nem do tronco, nem da planta. Olha. Ele é um produto falsificado. Se eu faço o mel expresso com o suco da laranja, a laranja é natural. Não houve adição de nenhum outro produto além da laranja. Na Europa ele teria validade como mel expresso de laranja. No Brasil é produto falsificado. Não teve origem na planta. Não teve origem no néctar, não teve origem na flor. Olha bem, como é que a legislação ainda está atrasada em relação aos países do mundo. E o mel composto, professor? E o mel composto? E o mel composto? Mas professor, o que é esse trem de mel composto? O mel composto é aquele produto que lá nos anos 90 começou a ser trabalhado. O mel associado com a fitoterapia para poder fazer um produto composto que unisse os benefícios do mel com os benefícios das plantas homeopáticas. Então você tem ali o mel com agrião, o mel com gengibre, o mel com guaco, o mel com açafrão, o mel com canela. Própolis. Mas a própolis não é planta. A própolis é considerada um produto de origem animal. Então aí já não é um fitoterápico. Mas é o mel composto. Mas é o mel composto. O mel com própolis é composto. Mas o termo mel composto nasceu mais em função do quê? Da associação do mel com as ervas medicinais. Quando foi a associação, a legislação permite? No início não permitia. Ele entrava caracterizado como um produto que a legislação era 001 dos anos 90. Foi a partir de 98 que teve a legislação de apicultura. Até 98 o produto ele entrava como registro de um produto derivado do lácteo. Que a legislação só permitia sim. Todo fiscal sabia que era mel composto. Quando em 98 eles desenvolveram a legislação para os mel compostos, eles fizeram também regulamento de identidade e qualidade para os produtos compostos. E existe normatização para quantidades na composição? Na composição tem. Só que aí não é a norma que mostra isso. Porque senão ela pegaria uma formulação que é de cunho industrial e abriria na forma de domínio público. Entendi. Então essa formulação até circula na internet, mas ela não circula oficialmente como dentro da legislação federal. Então as normatizações são apresentadas a partir do quê? As quantidades. O entreposto ele apresenta as quantidades que são trabalhadas, as quantidades mínimas de mel, de própolis, de tintura de agrião, de extrato de agrião. E a partir daquelas quantidades mínimas é feita uma avaliação por parte do médico veterinário, que é o RT dentro do Ministério da Agricultura, que vai determinar se aquilo ali está dentro das quantidades corretas ou não. Então o regulamento de identidade e qualidade ele não fala das quantidades. porque aí vocês já abriram uma formulação que é de cunho industrial. E por que o mel que a gente vê no supermercado, inclusive essa semana, no supermercado aquele que é perto do escritório, tem um mel que ele vê em mel sabor agrião? Ah, porque em 2008, olha bem, teve em 98... A cronologia do mel. Em 98 eles desenvolveram a legislação para o mel composto no Ministério da Agricultura, e em 2008, o mesmo Ministério da Agricultura baixaram novas normativas, dizendo o seguinte, a partir de hoje, o mel composto com erva medicinal, ele não pode ser utilizado erva medicinal. Ele pode, você pode usar, mas você vai ter que usar um aromatizante artificial no lugar da erva medicinal. Se você quiser continuar produzindo o mel com própolis e agrião usando a planta agrião, usando a tintura do agrião, então você tem que fazer o registro do seu produto como medicamento fitoterápico na Anvisa. Aí vira remédio. Ele já é medicamento fitoterápico. Ele já é medicamento... Então se usava... A burocracia triplica. Quadruplicou. Se manter a qualidade, então não tem jeito. Não. Você não pode fazer um mel com própolis e agrião que tenha atividade biológica. Porque se ele tiver atividade biológica, ele tem que estar nas mãos da Anvisa classificado como medicamento fitoterápico. É o que a gente estava conversando no último pós de mel, Jande, que a gente falou do alimento funcional. Lembra que no Brasil não tem? O mel com própolis e agrião não é alimento. Mas também não é remédio. Ele é um alimento funcional. Você está ali com uma crise brônquica pesada. Você entra no consumo do mel com própolis e agrião 5, 6, 8 colheres de sopa por dia, você vai aliviar a sua crise brônquica. Você vai voltar a respirar bem. Você vai azalar catarro. Ele tem uma atividade de eliminar aquele excesso de muco. Ele é um antimucolítico. O mel com açafrão também, né? O mel com açafrão já tem uma atividade mais antibiótica. Antibiótica. Isso. Doi demais para as crianças. Isso. É diferente do agrião que já é mais para eliminar catarro. Olha. O com açafrão já tem uma atividade antibiótica de trabalhar auxiliando o antibiótico que o médico prescrever para aquela pessoa. Mas esse mel com própolis e agrião, ele é com extrato. Ele é feito com extrato de própolis e extrato de agrião. E extrato de agrião. E essa nomenclatura, mel sabor agrião... É porque está indicando o quê? Que não tem extrato de agrião. Essa artificial... Ele tem um aroma artificial de agrião. De laboratório. Nossa. Então, quando você encontrar um produto mel com própolis sabor agrião, não tem agrião ali. Não tem agrião. Ele tem um aromatizante artificial de agrião. Olha que situação chegou a indústria apícola brasileira quando em 2008 recebeu esse baque. Em 2008, de todo o mel vendido no Brasil, de todo o mel que ficava no Brasil. 60% de exportação, 40% do mercado interno. Esse percentual já é quase que cultural dentro do Brasil. Desde que o Brasil exporta mel desde 2002, é esse percentual. Esses 40% não atingem nada da população brasileira, né? Não, o 40% atinge tudo. Tanto é que falta mel. Não, então. Não atinge. Mas não atinge a população toda. Isso é verdade, gente. Você falou certo. Não atinge todo mundo. Mas de todo o mel em 2008 que era vendido, 40% era vendido na forma de mel composto. Pelos entrepostos de mel. Aí, de repente, chega uma legislação que te proíbe de colocar o quê? A tintura natural do agrião, o extrato natural do agrião. O que ocorreu depois disso? Uma queda brusca na venda de mel dentro do Brasil. Uma queda brusca na venda de mel dentro do Brasil. Ah, mas os laboratórios farmacêuticos passaram a fabricar. Nunca fabricaram. Por quê? Porque mel é barato. Porque a tintura, o extrato do agrião é barato de fazer. E o que é barato, do ponto de vista nutricional, não dá o quê? Retorno financeiro. Retorno financeiro na casa de quatro dígitos. Quatro dígitos percentuais, que é o que a indústria farmacêutica trabalha. A gente acha que a indústria farmacêutica trabalha com três dígitos percentuais de lucro. Ela trabalha com quatro. Mais de mil por cento de lucro. Mais de mil por cento de lucro. Para que eu vou trabalhar com a tintura, com o extrato de agrião, se me dá apenas dois, três dígitos percentuais de lucro? É muito pouco. Tem que trabalhar com quatro. Então, nunca tiveram interesse. Mas para o apicultor faz diferença, né? Porque você não gera o quê? Demanda de mel para o apicultor. E não gerando demanda de mel para o apicultor, o preço no mercado de atacado sempre está o quê? Lá embaixo. Doze, treze, quinze reais o quilo. Se você não tem uma indústria forte que dá meios de gerar o quê? Demanda para a ponta da cadeia, que é o apicultor, para a base da cadeia que é o apicultor, para fomentar o mercado, como é que você vai ter mel com sobra para poder atender toda uma indústria que vai gerar riqueza? Então, a gente tem esse mel. O mel hoje que nós encontramos é o mel composto, tem o mel floral e o mel de origem extra floral. Inclusive, antigamente, eles chamavam de melato, né? Melato. Eles chamavam de melato. Até 98, a mesma legislação de 98, era o melato. Melato de Bracatinga, né? Que ainda é muito falado porque o nome virou um nome comercial em Santa Catarina. O nome popular. O nome popular. Até para o estrangeiro, hoje o mel de Bracatinga, ele vai 90% dele exportado para a Alemanha e ele vai com o nome melato de Bracatinga, o nome comercial. Então, ficou o nome. Eu vou trazer para vocês agora um negócio que a gente não conversou sobre isso antes, mas está surgindo agora no mercado o tal do mel gourmet. Mel gourmet. Que é o mel com castanha, mel com especiarias. Eu estou esperando para ver como que vai ser legislada essa questão do mel para a culinária, para a gastronomia. Olha, eu vejo muito positivo a questão do mel gourmet. Porque o mel gourmet é associado ali com as castanhas. Aquelas mesas lindas de frios. Aquelas especiarias, que são poucas. Por isso que o mel é gourmet, porque está lidando ali com especiarias finas. Sim. Isso aí vai caracterizar cada vez mais o mel como o quê? Um produto alimento. Isso é muito importante a gente vai caracterizar. E valioso. Valioso. Isso agrega valor, né? Agrega valor. Então, o mel gourmet, ele é a grande tendência de mercado. A grande tendência. Eu estou vendo bastante, assim, já... Não, bastante eu digo porque alguns apicultores estão produzindo muito com castanha, com... Já vi com alho, já vi com alecrim. E muito saboroso. Muito saboroso. Você imagina um mel com alecrim. Não é o alecrim da própolis verde, não, pessoal. É o alecrim português. É, aquele alecrim. É o tempero. É o tempero. É o tempero. Mel fica maravilhoso. Nossa. Você deixar o mel curtindo ali 60 dias com a folha do alecrim. Aquele aroma do alecrim que vem para o mel. Sembrosíssimo. Aí você pega um mel daquele que foi temperado. Olha a minha boca enchendo água. Que foi temperado com alecrim. Aí você pega um pernil de porco. Você corta ele ali bacaninha. Pega aquele mel com alecrim. Nem é hora de falar sobre isso, né? Você passa ali com aquele tempero. Pega aquele pernil que foi temperado com aquele mel agridoce ali com alecrim. E leva para um forno. Que maravilha. Pelo amor de Deus. Quatro horas depois você tira. Meia e meia hora você tira para dar aquela pincelada. Pelo amor de Deus. É, ainda passa ainda. Para dourar. Para dourar. Dourar com mel com alecrim. Gente, pelo amor de Deus. Tem coisa melhor não. Nossa senhora. Recentemente eu fui num jantar na casa de uma tia. E ela serviu legumes assados com mel. Olha bem. Gente, eu nunca comi tanto legume na minha vida. Nem as crianças. Todos os legumes numa forma com mel à vontade em cima. É maravilhoso. Assado no forno. Que coisa que ficou boa. Meu Deus. É maravilhoso. É bom. É muito bom. Passa a receita para a gente depois. Vou. Gostei. Então, o consumidor... Vamos fazer um novo episódio. Receita com mel. É. Então, o consumidor tem que estar atento daquilo que é mel em cima do que? Primeiro, o produto tem que vir da flor e tem que vir do tronco e tem que vir estourando ali do broto, que é o mel extra floral. Mas o produto tem que vir também dentro de onde? Ele tem que vir dentro de uma embalagem adequada. Ele tem que vir translúcido. Ele tem que vir com a rotulagem contendo todas as informações. Na embalagem, fala alguma coisa da cor do mel? Porque a gente vê muito... O mel tem várias tonalidades. Inclusive, recentemente, eu presentei uma funcionária com a bisnaga de mel. E ela, ao levar para a casa dela, eles são lá do Acre, veio para mim o feedback. O pessoal está achando que não é mel. Por que não é mel? Porque o mel lá no Acre é vermelho, avermelhado. Eu falei, ah, mas expliquei que existe a questão da flor, né? Lá no Acre tem muito mel de coqueiro, de açaí. Exatamente. Então, muda a cor do mel em decorrência da flor de onde ela está tirando esse néctar. Da origem botânica, né? Da origem botânica. Que a abelha buscou o néctar. E a gente vê muito o consumidor com um certo preconceito por causa da cor do mel, né, professor? Uai, eu passo isso demais na Companhia da Abelha. Passo isso demais. Porque chega o consumidor para poder comprar o mel, a gente tem aquela época do ano que tem o mel do cipaúva. Clarinho. Que responde por 70% do mel produzido em Goiás. A Serra Goiás passou por isso recentemente. A gente tem bisnaga com mel claro e bisnaga com mel escuro. Sim. Qual dos dois é mel? Os dois? Como o mel do cipaúva, ele vai todo exportado, o grosso dele vai exportado e sai do Brasil blendado. O que é o blendado? O que é o produto blend? Misturado com outro tipo de flor, que no caso eles fazem um blend com o mel da laranja em São Paulo. Também clarinho. Fica delicioso. Que tem a mesma tonalidade, a mesma cor. Então ele sai como um blend e vai como o mel blend laranja. Ou seja, quem compra lá fora sabe que é mel de laranja, mas que ele tem também a mistura de outros tipos de mel que tem a mesma tonalidade do mel. É o mel blend laranja. Então como esse mel vai tudo para fora, o que sempre ficou no estado de Goiás foi o quê? O mel mais escuro. O mel do acucupira, o mel do mandico, o mel do mata-pasta, o mel da lixeira. Da lixeira. Então é o mel mais escuro. Então ficou na cultura do consumidor goiano a ideia do mel o quê? Ambar para mais escuro. Isso é o que é mel. O mel claro não faz parte da cultura do brasileiro nem do goiano e nem do brasileiro. Porque todo mel claro sempre foi mandado embora para fora. Engraçado, cada estado tem seu bioma e cada região tem a sua cultura de acordo com a tonalidade daquele bioma. Daquele bioma. Então tem o Acre lá que tem o mel mais vermelho, aí tem Goiás que tem o mel mais âmbar. É. Que bacana, hein? Então quando chega, quando a gente coloca o mel do cipauva na prateleira e que chega o consumidor, ele olha o mel, acha lindo, mel clarinho. Mas isso aí não é mel não. Como que não é mel mesmo? Não, o mel é aquele ali. Aí ele aponta o mel mais escuro. Aí que a gente vai explicar. Não, amigo. Todo mel, ele carrega o quê? Ele carrega a cor da origem botânica da planta que a abelha visitou. Aí que vai explicar para ele que cada flor, cada néctar, ele vai dar uma tonalidade diferente de acordo com a quantidade de sais minerais que estão presentes no mel. Quem dá cor ao mel é a concentração de sais minerais. Quanto mais sais minerais, quanto mais sais minerais, mais escuro é o mel. Então a gente imagina, por exemplo, o mel preto. Riquíssimo em sais minerais. Riquíssimo. É um mel que ele é voltado para aquela criança com dificuldade de alimentação, dificuldade de crescimento. É um mel que pelo fato dele ter muitos sais minerais, ele vai atuar como se fosse, já de lei, de um biotônico fontura. Nossa, e gostoso. Só que o biotônico fontura tem alfa. O mel não vai ter, mas ele vai atuar. Então você está com uma criança que está com dificuldade de comer, que tem dificuldade ali de alimentar. Isso é muito comum em criança mais novinha, né? Às vezes ali tem repulsa de comer mesmo. Tem algumas que tem. Chega da anemia. Sim. Então você entra o mel, você entra o mel mais escuro, que é rico em sais minerais. Se você quiser dar uma pinceladazinha com pólen, o pólen triturado, fazer o mel composto com pólen. Vira uma bomba, hein? Sim, você pega ali uma quantidade de mais ou menos 50, 100 gramas de pólen trituradinho, pode triturar no liquidificador e mistura no mel. Mistura em um quilo de mel. Você faz um mel composto com pólen. Isso é dar para a criança. Criança com dificuldade de comer, você pode contar que 3, 4 dias está comendo igual um leãozinho. Alimentando bem. Porque o mel desperta isso, né? Então além da cor diferente, que varia, quais são as cores? Que varia da cor bem clarinha, varia do branco ao preto. Tem quantos tons de... Tem 256 tons diferentes de mel. O colorímetro de mel. A indústria cataloga... Já tem uma ficha que toda a indústria, no Brasil e no mundo, utiliza. Chama colorímetro. Quem quiser conhecer esse colorímetro, é só acessar aí o site da Cerabeira. Lá na loja virtual da Cerabeira. Eu estou querendo vender colorímetro não, pessoal. Nem se não para vocês conhecerem. Tem ali o colorímetro, tem a fichinha com 256 cores diferentes. Que é usado por toda a indústria. Então além da questão estética ter cor diferente, o mel também tem propriedades diferentes. Propriedades diferentes. O mel, ele é 97% dele formado por monossacarídeos, por açúcares simples. Que é a glicose e frutose. Tem um pouquinho de sacarose. Muito pouquinho. Muito pouquinho. Pode ter, inclusive, pela legislação, no máximo, 3% de sacarose. Então em um pote de mil gramas, quando você vai fazer a análise, o máximo que pode ter de sacarose dele é 30 gramas. Passou de 30 gramas, ele não pode mais receber o nome de mel. Ele passa a receber o nome de melaço. Porque ele tem uma quantidade de sacarose acima da permitida pela legislação. Mais uma coisa, não é mel. Não é mel, é melaço. Melaço. É o caso, por exemplo, do mel oriundo das abelhas que estão situadas em áreas de cana no interior de São Paulo. Quando vem a máquina e corta a cana, aquele olho da cana, ele começa a exultar. Aquele caldo de cana, é merejando aquele caldo de cana no olho do corte. Dura em torno de 2, 3 dias aquele merejamento. Naquele merejamento, a abelha vem e coleta, porque é doce. Só que aquele doce que está merejando é o quê? Sacarose. Então o produto, ele vai sair o quê? Ele vai sair preto, porque o mel oriundo desse exultamento é preto e muito rico em sais minerais. Mas com uma quantidade de sacarose altíssima. Muito mais doce, então. Ele dá ali 50, 60% de sacarose. Muito doce. E ele pode ser vendido no mercado como melaço. Melaço. Mas foi a abelha que buscou no olho da cana. Não é apicultor que toca melasso na apicultor. Não é o falsificador na apicultor, não. O falsificador, rapaz, não podemos dizer isso, não. Não é o falsificador que pega 1 kg de mel, cozinha 20 litros de água com açúcar, a ratelha atingiu o ponto ali de um produto ali bem líquido e mistura naquele 1 kg de mel. Mas tem aqueles também que cozinham o caldo da cana, né? É, cozinham o caldo da cana. Pior ainda, né? Cozinham o caldo da cana e está quase virando doce, né? Aí ele pega e mistura no olho. Esse é falsificador. É. É diferente da abelha que foi lá. Aí a abelha foi e produz muito. Ele pode ser vendido com melaço. Mas a questão que a gente está falando da cor, o consumidor acaba que tem muito preconceito com a cor e sem ter conhecimento que a tonalidade também traz uma característica biológica, traz uma característica química diferente. Sim. E ele acaba perdendo a oportunidade de experimentar um produto diferente e até com alguma vantagem. Sem dúvida. Porque são produtos que têm uma característica química também diferente, né? Quando a gente imagina, por exemplo, os més mais claros, os més mais claros, eles tendem a ser mais saborosos. Mais suaves. Mais suaves. É o mel do capixingui que é produzido lá no Paraná e Santa Catarina. É o mel do cipa uva que é produzido aqui no Centro-Oeste. É o mel do aça-peixe que é produzido em Minas, no Rio de Janeiro, no Leste Mineiro. Então você pega esses més, os més bem claros, o mel, por exemplo, a gente fala muito da erva canudo. Canudo de Pito. Não conheço. Está terminando a florada agora e é produzido em Minas. Dá um volume de mel gigantesco. Mel clarinho, clarinho. Quase marca d'água. São més muito saborosos. Muito saborosos. Normalmente são destinados para exportação. O consumidor europeu, o consumidor americano, o consumidor asiático gosta de mel claro. Ao meu ver, essa nova leva de apicultores, a gente tem que aprender a vender o mel. Aprender a falar o que é o mel. Acho que as gerações mais anteriores de apicultores não tinham... Eu vou falar que não tinha acesso para ficar bonitinho. Não tinha acesso a tantas informações e realmente, mas hoje tem. A internet, com o celular, você consegue todas as informações que você precisa. E você consegue explicar para a pessoa o que é que você está vendendo. Com certeza. E daí a importância de ter conhecimento, não só conhecimento técnico de apicultura, mas também um conhecimento sobre o produto, sobre o mel, para poder conscientizar o consumidor. Porque se você tem aquela gama de cores, se tem uma gama de produtos diferentes, o consumidor tem que saber que aquilo é uma oportunidade para ele conhecer produtos diferentes, tem sabores diferentes, tem características diferentes. E o apicultor não sabe disso. A informação é essencial. Essencial. A pessoa que deseja trabalhar com apicultura, que deseja criar abelha, que deseja produzir mel, mel não é tudo igual. Cada mel de cada região tem uma peculiaridade da planta que a abelha visita, da umidade do ambiente. Tem região que é seca, tem região que é úmida. Então aquilo ali vai interferindo na qualidade do produto, a forma do consumo do produto, a forma de oferecer o produto. Você tem o mel natural, tem o mel gourmet, tem o mel composto. Então você tem muitas maneiras de você trabalhar a venda do mel para poder chegar ao consumidor. E saber o que é mel. Porque todo consumidor, quem está acompanhando a gente aqui sabe disso. Você foi vender mel, todo dia o apicultor recebe a pergunta quanto é o consumidor. Esse mel é puro? Todo apicultor, essa pergunta é clássica. Todo esse mel é puro? Você já recebeu pergunta sobre o sabor do mel? Esse mel aqui está com gosto diferente? Não, normalmente ele chega comentando, ele compra o mel e fala assim, ah, esse mel aqui tem um sabor diferente do mel que eu tenho lá em casa. Porque o mel que eu tenho lá em casa, normalmente é o mel que ele comprou de vendedor, em Feirantes, tem tudo isso, porque falsifica. O produto tem gosto de rapadura, o mel lá tem gosto de rapadura. O seu não tem gosto de rapadura. Ele não diz que tem gosto de mel, ele diz que o mel não tem gosto de rapadura. Então ele conhece um gosto, ele não conhece o mel, ele conhece primeiro o que não é mel. Aí eu viro e falo para ele, pois é amigão, é porque o mel tem gosto de quê? Gosto de mel. O sabor que você sentiu consumindo o mel puro, é um sabor que você nunca sentiu na sua vida. É um sabor que você nunca percebeu na sua vida. Mas existe mel, puro mel, com sabor diferente? Existe, cada mel tem um sabor. Tem. Cada mel tem um sabor. O mel do eucalipto, o mel da florada do eucalipto, ele tem um sabor característico do cheiro do eucalipto. O mel da laranja, ele tem um sabor e um cheiro característico do mel da laranja. O mel da arueira, preto, ele tem um cheiro e sabor característico da folha da arueira quando você amassa e vem sentir o cheiro do aroma da folha que você esmagou. O mel da bracatinga é idem. Então cada mel, ele carrega o sabor da origem botânica que a abelha visitou. Mas tem alguns deles que enganam. Por exemplo, de fumo, não lembra nada o fumo. Não lembra nada o fumo. É saboroso, é o mel sabor. Saboroso. Eu não conheço o mel do fumo. O mel do café, é sutil o sabor do café. A Patrícia acompanha a gente no canal, ela fala, ela mora na região que tem implantação de fumo, lá eles tem apicultura e a abelha faz muito mel do fumo. E é saboroso. É saboroso, não tem nada a ver com fumo. Eu consumi em Arapiraca, lá em Alagoas, quando eu passei por lá, indo aplicar curso lá no sertão de Alagoas. Passei lá em Arapiraca, encontrei com apicultores lá, eles me presentearam com o mel que veio do fumo produzido lá na região de Arapiraca, em Alagoas. Mel saborosíssimo, gostou demais. E veio uma dúvida, existe mel ruim? Existe, existe mel ruim. Mel ruim? Existe mel ruim? É possível. Tem uma florzinha, e é um mel inclusive que é produzido aqui em Goiás, é da gente aqui. Uma florzinha branquinha e floresce agora, tá tudo florido, a abelha tá enchendo agora. A abelha tá enchendo esse mel agora. Ele sai um mel quase preto, uma florzinha branquinha, néctar, floral. Justo, honesto, bacaninha. Ele vai pro favo, na hora que você já tá centrifugando aquele mel, sobe um cheiro de merda. Ele tem cheiro de merda. E quando você come, você sente um sabor que lembra o cheiro de merda, ou seja, ele tem gosto de merda. Ah, professor, você já comeu merda? Não, eu nunca comi merda. Pelo cheiro. Mas é por conta do cheiro. Pelo cheiro você sente o gosto. É. Então é assim. É o que eles chamam de fedido, fedegoso e por aí vai. Tem vários nomes. Tem vários nomes populares. Deve ter uma propriedade biológica, né? Tem. É um mel riquíssimo em Sardinera. Agora é um mel que ninguém consegue consumir. Ninguém consegue consumir. Vou prestar atenção, hein? O mel do fedegoso, vocês guardam ele pra um específico fim, né? E aquele mel que tem gosto de fumaça, professor? Ah, o mel que tem gosto de fumaça aí já é o quê? Ele é mel, a abelha buscou na flor, trouxe pra colmeia. O apicultor, entretanto, na hora de manejar a colmeia, ele joga tanta fumaça na colmeia exageradamente, que parece que ele tá defumando o pedaço de carne. E acaba que ele defuma o mel. Ficou o mel com cheiro e sabor de fumaça. Tudo tem a medida certa. Nossa primeira colheita ficou um pouquinho de cheiro, você lembra? Ficou com cheiro, não é mesmo? Foi a primeira colheita, eu tava aprendendo ainda. E na experiência, né? Tem que colocar fumaça. Você joga muita fumaça. O professor falou, pega fumaça. Exatamente. Você tá papiário, você assente o fumigador, 10 baforadas fortes em cada uma. Bico do fumigador afastado um metro da colmeia. Mas, gente, assim, quem tá começando agora na apicultura, a primeira colheita é um negócio, assim, surreal. Porque fazer manejo nas caixas é tranquilo. Agora, a colheita que vem todo mundo em cima de você... É uma loucura. Mas, aí, quem não tem experiência, vai mesmo na fumaça. A fumaça que controla, mas... E não precisa. E não precisa. O apicultor, ele tem que entender que a abelha voar, o zumbido da abelha, você tá mexendo com a minha abelha zumbida, ela tá zumbindo. Mas você tá dentro da roupa, você tá protegido, tranquilo. Não tem problema. Eu acho que até essa agitação da gente, né? Faz com que fica o ambiente pior ainda. A segunda já vai mais tranquilo. Ou seja, vai de boa. A turma deve ver direto ali nas lives ali. Dentro do apiário, gravando ali dentro do apiário. Dia de presente de limpeza de apiário ou de colheita de mel. A gente fica preto de abelha, de cima e baixo. Sim. Você não tá tomando ferroada, não tem abelha destacando. Você tá trabalhando normal. Não tá morrendo abelha. Não tá morrendo abelha. E era uma época que a abelha tá mais... É mais populosa, né? Sim. Então é a sábado, né? E ainda falando sobre o sabor do mel, professor. O pessoal sempre comenta sobre o mel amargo. Sim. Como é que é esse mel amargo? Tem alguma propriedade pra falar desse mel? O que que é? Gente, tem mel que sai amargo. Amargo, amargo mesmo? Amargo mesmo. Ruim. Ruim. É o mel, por exemplo, do caso, por exemplo, da carqueja. Tem regiões do Brasil que plantam a carqueja. A carqueja é uma planta muito usada pela indústria farmacêutica. Sim. Pra extrair princípios ativos, isolar princípios ativos. Muito medicamento que existe na farmácia, ele é de substância química isolada da carqueja. E a carqueja, ela solta a flor dela. E no que solta a flor? Que a abelha coleta aquele néctar da carqueja, o mel, ele sai amargo. Muito amargo. Uma outra planta que a gente tem aqui no Goiás, que é a sucupira. Regiões onde você tem ali uma dominância da sucupira. Normalmente a sucupira, ela floresce ali, meados ali, situado entre o final de agosto até o final de outubro. Quando você sobe aqui pra região mais ao noroeste do estado de Goiás, nessa tríplice divisa Goiás, Tocantins e Mato Grosso, ali tem muita sucupira. Muita sucupira. Fica tudo roxo né. Fica tudo roxo, fica lindo. E ele sai, ou seja, a abelha não tem outra flor, só tem a flor da sucupira. Quando você consome aquele mel, ele sai um mel amargo. Levemente amargo. É o mel que você sente ele alocicado, levemente amargo. Agora o da carqueja não, é amargo mesmo. É, da sucupira dá pra encarar. A carqueja é forte. E eu não gostei de comer não. Não é o mel gostoso não. De curiosidade. É, mas nunca provei não. Se alguém provou, quem conhece a minha marca, deixa o comentário aqui embaixo. É, comenta com a gente aqui pessoal. A gente citou duas plantas né, duas floradas. E se você conhece outra planta também, que dá um mel com sabor estranho, coloca aqui pra gente ver também fazer uma pesquisa. Porque sabor estranho vai ter de vários. Tem que ser mel. Sabor estranho de rapadura não é mel não. É falsificado. Tem que ser mel. De açúcar cristal é falsificado. Amido de milho é falsificado. Gente, amido de milho né. É do jeito que o professor ensinou. Que tem origem floral, origem esse é floral, mas passa pela abelha. E mel vegano? Sabia da que tem D? Tem esse também, Tiago? Mel é mel industrial. Mas não é mel. Mel vegano. Não é mel. Pra mim tá dentro daquele mel industrial. Criaram aí um tal de mel vegano. Que pegou, ele veio antes desse mel israelense. Desse mel industrial. Falsificado também. Mel vegano também é falsificado. É o mesmo mel industrial, só que não foi feito pelo pessoal lá de Israel. Que o pessoal de Israel tá botando grana na propaganda desse produto. Esse mel vegano é tipo caro então? Não, ele não é caro. Porque eles não comem amido de milho. Ele é mel mesmo. Eles criam um produto, colocam ácido pra poder quebrar a sacarose em glicose e frutose. e adiciona ali enzimas sintéticas no mel pra poder simular a atividade enzimática do mel. Então deixa de consumir um alimento natural pra consumir corante e conservante e produtos químicos. E coloca ali o rótulo mel vegano. Tem amparo na legislação? Muito inteligente isso. Não tem. O Ministério da Agricultura aprova? Não aprova. E a gente encontra esse produto em tudo quanto é supermercado. Cadê a fiscalização? Não existe. Lei no Brasil é pra boi dormir. Mel vegano. Não existe mel vegano. Tem que passar pela abelha. Tem que passar pela abelha. Então mel vegano não é mel. Mel artificial não é mel. Então o consumidor tem que estar atento nisso. Arminda, esses dias eu estava conversando com uma colega e ela falou que comprou um mel que estava muito líquido. Porque o mel que a gente vende, ele é mais viscoso. Aquele mel mais consistente. Você tem até que apertar a bisnaga pra ele sair. E quando ele sai assim, mais líquido? É mel? Eu até comentei no último podcast de um rapaz que comentou no nosso treinamento. A gente estava ao vivo e ele comentou no chat lá que o mel do apiário ele é o mel mais líquido do que o mel da abelha selvagem. Então o consumidor tem essa ideia também do mel líquido. Tem diferença dessa viscosidade? Tem diferença de viscosidade. A viscosidade também vem da origem botânica do produto. Vamos dar um exemplo daqui do Goiás. Nós temos aqui dois cipós aqui em Goiás. Tem o cipó prata e tem o cipó uva. O cipó prata floresce ali no final de dezembro, janeiro e fevereiro. A gente produz mel dele quando chove pouco nesses meses. Nós tivemos muita chuva esse ano. Mas você lembra que deu um veranico ali no mês de janeiro e fevereiro? Mais ou menos 30 pra 40 dias que choveu pouco. A abelha encheu de mel de cipó prata. Porque floresceu. O cipó prata floresceu muito bem. O cipó prata, Jandileide, ele é um mel ralinho. Ralinho. Quase igual água. Ralinho. Extremamente saboroso. Muito gostoso. Mais clarinho. Mas muito ralo. Aí quando você pega seis meses depois, abre o cipó uva. Que responde por 70% do mel do Goiás. E é um mel muito viscoso, muito grosso. Você vira um mel daquele ali, por exemplo, ele tá numa garrafa, aquela garrafa pet. Você vira aquele mel ali pra ele descer da garrafa. Você fica meia hora segurando a garrafa com o mel descer. De tão grosso que ele é. Essa viscosidade também é da origem botânica do produto. Tanto o mel mais ralinho quanto o mel mais viscoso, todos os dois são meias. O tempo de armazenamento pode mudar a viscosidade do mel ou a cor? Pode, porque ou ele vai ter uma tendência à cristalização. Então essa tendência à cristalização aumenta a viscosidade do mel. Eu já reparei que o mel no fundo da bisnagra é mais difícil de sair mesmo. É mais grossinho. Exatamente. Então isso é porque ele já tá começando a cristalizar. E esse é um outro ponto. Que mel cristalizado, todo mel cristalizado é puro. Cristalizar, gente, é um verbo que o apicultor tem que aprender. O mel ele não açucara. O mel ele cristaliza. E o pessoal tem uma bagunça com esse negócio. O que é açucarar, o que é cristalizar. Eu acho que vamos ter que gravar um vídeo, professor. Só explicando o que é um, o que é outra diferença. Mostrando o que é cristalizar, o que é açucarar. Pra não ter essa confusão. Na cabeça do apicultor que não estudou tanto, que não buscou informação. Um produto que endure... Ele colheu mel da abelha. Mel natural. Mel natural. Ele vai endurecer. Só que o processo de endurecimento dele é... Chama cristalização. Não chama mel açucarado. Na cabeça da pessoa menos esclarecida, o mel dele... Ah, professor, mas eu colhi meu mel da colmeia em área de floresta. Eu não misturei nada. E ele açucarou. Não, amigão, ele não açucara não. Ele cristalizou. É uma questão de terminologia. As pessoas estão confundindo isso aí. Às vezes até a gente mesmo junta a prova contra o apicultor, né? Porque se você fala que ele açucar... Como assim açucar? Não, ele não açucar. Ele pode... Ele cristaliza. Não, ele cristaliza. Ele não pode não. Ele vai cristalizar. Com o tempo ele cristaliza. Todo mel tem que cristalizar. Não tem como não cristalizar. Não tem como ele não cristalizar, gente. Vai perder na água. Porque a cristalização não é a perda da água. A perda da água já é o processo dele ficar mais viscoso. Ó, vamos aprender então, gente. De ele ficar mais viscoso, sim. A perda da água, ela colabora pra isso. Mas o que faz cristalizar é a reação do hidrogênio do ar com a frutose que tá presente no mel. Essa reação do hidrogênio do ar com a frutose vai criando um produto que chama hidreto de frutose, que vai sedimentando no fundo do pote e que na temperatura ambiente, 22, 23, 24, 25 graus, é sólido. Gente, que aula, hein? Você pode estar numa temperatura de 45 graus. Ah, então meu mel não vai cristalizar. Tô a 45 graus. A temperatura não interfere nisso. O hidrogênio continua reagindo com a frutose e vai gerar o hidreto de frutose que a temperatura ambiente é sólido. Então é uma reação química. É uma reação química. Mas ele continua sendo mel. Normal. Esse é um ponto importante. Porque o pessoal tem muito preconceito com mel cristalizado. Mel cristalizado é mel velho, é mel estragado? Não é mel velho nem mel estragado. É um mel que tá igual vinho. Ele tá apurando. Ele tá apurando. Quanto mais cristalizado, quanto mais reação a frutose tiver com o hidrogênio, mais o potencial de hidrogênio dele sobe. Se o potencial de hidrogênio dele sobe, mais atividade antibiótica ele tem. Mais facilidade ele tem pra matar bactéria, fungo, levedura, vírus. Então o mel cristalizado, ele é melhor que o mel líquido, do ponto de vista nutricional. Esses dias eu peguei uma das bisnagas, né? Que tava com o fundo cristalizado. Tirei com a colher e dei pra minha filha. Nossa, mas como ela gostou. Gente! Ela, eu quero todo o mel desse jeito. Eu falei, assim, não cristalizou todo, né? E é muito bom. Ah, a gente tá falando do mel cristalizado. Eu lembrei daquele mel, eu esqueci o nome dele, que bate o mel cristalizado. O mel cremoso. O mel cremoso. O mel cremoso, gente. Será que o pessoal conhece o mel cremoso? Fala o que é o mel cremoso. O mel cremoso é uma metodologia que vem sendo estudado pela indústria de pegar o mel cristalizado e em uma velocidade bem devagar, constante, colocar aquele mel sendo ali batido por uma batedeira. Batedeira lenta, ela vai girando lentamente. Vai quebrando aqueles cristais. Então vai quebrando o cristal, mas não a ponto dele voltar à forma líquida. Vai quebrando o cristal como se você tivesse o quê? Reduzindo o tamanho dos cristais do mel cristalizado. Então ele fica um cristal fininho. Aquela pasta. Gente, hoje tá ficando até gostoso esse negócio. Tá, esse podcast tá bom. Quando você come um produto desse, você sente todo o sabor do mel. Você acredita que eu consigo sentir? Porque você micronizou o quê? Os cristais do mel cristalizado. Vai parecer um doce de leite. Vai parecer um doce de leite. Que maravilha. Suave, fica gostoso. Quem desenvolveu o mel cremoso foi um entreposto mel do sol em Brasília. O Léo Cardoso, que já tem um entreposto lá no entorno de Brasília, já há 40 anos. O maior entreposto do DF, um dos maiores do Brasil. E ele que desenvolveu o mel cremoso. É campeão de venda dentro de Brasília. O que ele coloca na prateleira vai tudo embora, porque o sabor é maravilhoso. Que bacana, hein? Agora, professor, existe alguma forma de descristalizar o mel com saúde? Porque tem gente que faz isso em casa e acaba dando problema, né? Explica como é que funciona esse negócio de descristalização. Vamos falar primeiro de como não descristalizar o mel. Vamos falar primeiro de como não descristalizar. O consumidor, ele foi habituado culturalmente a, primeiro, achar que ele precisa descristalizar o mel. Esse é o primeiro erro. Achar que mel é líquido. Ah não, o mel tem que ser líquido. O mel está endurecido, ele está estragado. Não, o mel, ele está na melhor condição de consumo dele. Então, o primeiro ponto é esse. Então, vamos lá, professor. Está na bisnaga, cristalizou. Como é que eu vou consumir ele? Corta a bisnaga, que ela é plástica. Pega aquele mel cristalizado com a colher e passa para um outro pote. E consome cristalizado. Ah não, professor. Mas eu não gostei de consumir o produto cristalizado. Eu quero voltar ele à forma líquida. Ou para fazer uma receita, ele quer fazer alguma coisa. Aí, como que eu consumir normalmente fácil? Ferve uma água. Eu já ouvi falar isso. Quando a água está fervendo, borbulhando, está em ebulição, 100 graus. Pega a garrafa, põe o banho-maria dentro da água fervendo. Em 15 minutos, ele falta a forma líquida. Isso. Mas dali tem que ir para o lixo agora. Por quê? Porque o excesso de temperatura no espaço de tempo muito curto, ele oxidou sais minerais, ele oxidou vitaminas, ele oxidou a frutose e oxidou a glicose do mel. Virou uma água doce. Virou uma água doce, cheia de malefícios. Porque como você gerou uma oxidação, toda oxidação gera radicais livres. Então, o excesso de calor naquele mel que era natural, que era saudável, que tinha idoneidade. Você ferver o mel a 100 graus, você tem ali agora uma alta concentração de hidrogênio reativo, que é o H+. E de oxigênio reativo, que é o H+. Na hora que você colocar isso dentro do seu organismo, você vai estar plantando semente de doença. Pressão alta, diabetes, câncer. Porque o radical livre provoca isso. Isso por quê? Porque você pegou o mel e cozinhou o mel a 100 graus. Você não pode cozinhar o mel a 100 graus. Se você quer o mel voltar ele a forma líquida, você coloca dentro de uma água levemente aquecida a 40 graus. 40 graus. Quase a nossa temperatura do corpo. Não pode passar de 40 graus. É uma temperatura que você põe o dedo, você segura o dedo lá dentro. Se queimou seu dedo, tá quente demais. Só que não descristaliza rápido. Leva um prazo de até 3 dias pra descristalizar. Ixi, então é difícil. A cristalização não é um processo lento? Então a descristalização também tem que ser um processo lento pra você não perder as propriedades do mel. Se você cozinha seu mel a 100 graus, joga no lixo. Nem pra porco ele serve. Nem pra porco, que você mata o porco com câncer. Nossa. A gente tá numa sociedade que é tudo tão rápido, né? Assim, não percebe o prazo que levou pra cristalizar. Mas pra descristalizar, você quer que seja em meia hora. Então o bom mesmo é consumir ele como? Se ele cristalizar. Na colher. Cristalizar. Mas o apicultor, que tem grande quantidade, ele tem acesso a equipamentos que podem fazer descristalizar. Sim, existe, por exemplo, descristalizador de mel. Nós até temos ele, a gente tem ele lá na Companhia da Abelha pros apicultores. E no equipamento que você coloca, ele tem a capacidade de dois baldes de 25 quilos. Tem capacidade de quatro baldes de 25 quilos. Seis baldes de 25 quilos. Doze baldes de 25 quilos. Você coloca, por exemplo, doze baldes de uma vez, enche de água. Não a ponto de cobrir o balde. Ele fica até no nível da tampa. E aí você liga o termostato com uma resistência, que vai aquecer aquela água a 40 graus. Então a gente deixa aquele mel por um período de até 3 dias, 4 dias. 72 a 96 horas. Se o mel está cristalizado dentro do balde, ele volta 100% à forma líquida. Sem perder nenhuma propriedade, porque ele não sofreu excesso de aquecimento. Ele permanece com todas as propriedades organolépticas dele integrais no mel. Olha como é importante o apicultor ter conhecimento. Tanto que a gente faz coisas erradas, sem conhecimento. E não é só o meu, não. Quando a gente for estudar, tem que ter conhecimento para tudo que a gente vai fazer. Já viu? Até fazendo uma comparação, já vi esse pessoal que recebe, quando o cara vai casar com a menina. Opa, vamos casar e tal. Recebe aqui tanto de presente. Vem um colega, vem um vizinho, vem uma amiga. Aquele companheiro lá de 30 anos da escola, do ensino médio, da faculdade. Ô, fulano, estou aqui no seu casamento, trouxe de presente para você um jogo de panela. Opa. E vem aqui um jogo de panela. Aquela panela inox maravilhosa e tal. E vem uma panelinha, que ela é toda furada. É ou não é? Sim. Toda furadinha. A maioria das famílias não sabe para que é aquela panela furada. Aquela panela furada é para você cozinhar legumes no vapor. No vapor. Todo mundo sabe que quando você coloca o legume... Olha bem, a gente está falando de mel e agora o professor está riscando falar de culinária. Não é? Mas se você pega ali, todos os legumes, você pega a batata, a batata doce, a cenoura, a beterraba. Ao invés de você colocar e cozinhar direto na água, o ato de cozinhar direto na água, você está retirando a maioria dos benefícios de vitaminas e minerais daquele alimento, que normalmente estão presentes na casca. Estão presentes também no legume, mas muitos deles estão presentes na casca. Aí você joga na água e deixa cozinhar na água. Depois você joga a água fora. Você jogou todos os benefícios daquele alimento, rala o abaixo. O que é o bom? Coloca a água na panela, ela vai ferver e vai soltar vapor. Aquela panela furada, ela encaixa na panela. E é você tanto. Você vai cozinhar o legume como? No vapor. Cozinha mais rápido. O legume fica muito mais saboroso. Não perde o sabor dele, porque a água não levou. E do ponto de vista nutricional, você está aproveitando todos os benefícios do legume. E aí faz igual aquela amiga sua, Jean de Leite, que serviu o legume com mel. Mel. Quando for, pensa bem. Você vai fazer um legume desse, cozinhado no vapor, e você coloca o mel ali por cima. Professor, eu preciso te trazer de volta para o mel. Bora lá. Porque já está dando aquela fominha. Agora nós vamos fazer um pôr de mel aqui, sabe o quê? Para a gente falar de culinária de apicultura. Como os produtos das abelhas, hein? Já pensou? É demais. Gostei de ter. A gente falou sobre a rotulação, sobre legislação, sobre a origem floral, sobre tudo que envolve o mel. E eu observo que você falou uma coisa que talvez tenha passado batido para muita gente. Validade no rótulo de mel. Para quê? O mel tem validade? Pois é, né? A gente, inclusive, comenta até na própria escola de apicultura que o mel é o produto que ele é, que ele não é perecível. Mel é um produto que não estraga nunca. Ele não azeda nunca. Ele não fermenta nunca. Eles encontraram lá nas pirâmides do Egito o mel dentro de cânforas de barro, que eram colocadas do lado das tumbas dos faraós. Inclusive, não só as tumbas de mel, mas colocavam aquelas riquezas em ouro, as moedas, as taças de ouro. Por quê? Porque eles acreditavam que aquele farói iria ressuscitar no plano espiritual e carregaria com ele todas aquelas riquezas. Nunca carregou, né? Tanto é verdade que quatro mil anos depois eles desenterraram e encontraram todo aquele ouro e todas as cânforas de mel. Só que o mel, ele estava com detalhe, gente. Ele estava em perfeito estado de conservação e consumo. Cristalizado. Com três, quatro mil anos de idade. Totalmente cristalizado. Perfeitamente cristalizado. O mel melhor, você imagina. O mel maturado em quatro mil anos. Quatro mil anos de maturação no mel. Eu queria comer o mel desse. O verdadeiro tesouro, hein? O verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro. Então, quando você pega um mel desse, é que ele mostra que ele não apodrece nunca. E aí você chega no Brasil. O Ministério da Agricultura determina para todo mundo que trabalha com a venda de mel de que o produto tem uma validade máxima de dois anos. E aí? E aí? Eu até estava pensando isso aí. Para mim, essa questão da validade do mel, de ser um produto não perecível, eu descobri que o mel tem pouco tempo. Depois que eu virei apicultor é que eu descobri que o mel é o único alimento do mundo que não perde, não estraga. É o único do mundo que não estraga. Para mim, é a característica mais maravilhosa do mel das abelhas. Para mim, é essa questão. Acho fantástico um alimento não estragar. Existe um parâmetro analítico do mel que em 1998, quando eles montaram o regulamento de identidade e qualidade do mel, que até então não era analisado, que eles passaram a analisar, que é o índice de HMF do mel. O que é esse HMF? O HMF é o processo de oxidação da frutose do mel. Ele sofre uma oxidação do ambiente onde ele está presente, do oxigênio, do hidrogênio, do ar, da poluição, da luz. E essa frutose, ela se transforma quimicamente em uma outra substância chamada hidroximetil furfural. Nossa, vou ter que notar isso aí. E como é um nome muito grande, e ninguém tem que gravar esse nome, só tem que lembrar que o hidroximetil furfural, ele recebe o nome de HMF. E esse HMF, ele é acumulativo no organismo. Ele se transforma em um óxido, ele se transforma em um mineral oxidado. E ele não é metabolizado pelo organismo. Ele pode, inclusive, ficar acumulado nos rins. E a pessoa, no consumo daquele produto por muitos anos, ela pode formar até um cálculo renal. Mas o mel, para sofrer esse tipo de oxidação na frutose, ele precisa estar sob situação de temperatura muito elevada. Então, ele ficar um ano, dois anos, três anos, com temperatura ambiente de 35, 40 graus. Isso é muito comum no Nordeste, às vezes. Às vezes, o apicultor nordestino, ele não consegue manter a qualidade do mel com o índice de HMF muito baixo, porque ele colhe o mel no apiário e guarda o mel em baldes. Só que ele mora onde? Na região mais quente, né? E mora na região mais pobre. Ele não mora em uma moradia onde tem um pé direito adequado, onde tem uma laje batida. Ele mora em uma cabana de pau a pique, em casa de barro. A gente não pode negar a situação social do Nordeste. Nela é muito difícil. Ele cria a abelha, ele ganha o dinheirinho dele com a abelha. Mas o dinheirinho que ele ganha com a abelha, às vezes, é o dinheirinho que vai dar condição para ele viver bem o ano todo. Ele, às vezes, pode não morar em uma moradia que ofereça tantas condições. E assim, ele não tem conhecimento também para fazer uma acomodação correta, né? E, às vezes, até tem, mas não tem. Às vezes, ele até tem o conhecimento, mas não tem. Então, aí ele guarda aquele mel para esperar o momento de vender, um preço bom, tudo mais. Só que, quando vai fazer uma análise daquele mel, o índice de HMF dele, ó, porque ele guardou naquele funginho, naquele comoduzinho, lá no fundo da cabana de pau a pique, com um metro e meio de pé direito. O sol, ou seja, transforma aquele ambiente ali numa estufa. Um ano, dois anos, três anos na estufa. O HMF vai na altura. Passou do índice de HMF, o mel tem perfeito estado. Não está apodrecido, não azedou, não teve contaminação bacteriana, não teve contaminação de vírus, de nada. Mas ele está com o HMF elevado. Então, ele não serve para consumo, porque ele pode afetar o rim. Olha bem o cuidado que tem que ter também da questão, e isso é do apicultor dele ter o cuidado de armazenar o mel dele no lugar correto. Agora, o mel que é armazenado corretamente, na temperatura situada ali entre 22 e 26 graus, ah, professor, mas aqui dá 35, então beleza, amigão. Você vai criar um ambiente aí para poder ter um refrigerador. Como é que eles chamam? Aqueles exaustores? Que sopra... Esqueci o nome. Ah, também não sei. Não é o ar-condicionado, não. É aquele que tem um ventiladorzinho que joga uma água aspergina que diminui a temperatura. Eu vou lembrar o nome. Depois a gente vai lembrar o nome dele. Então, você tem que criar um ambiente para quê? Para manter a temperatura do ambiente adequado. Não é que o mel vai azedar ou apodrecer porque esquentou demais. Mas o HMF dele vai elevar. O Ministério da Agricultura, ele usa esse argumento do HMF para colocar o mel com validade de dois anos. Porque ele diz que todo o mel ao final de dois anos, ele vai estar com o HMF alterado e elevado. Mentira. Tem que ter a condição. Se o mel foi armazenado em temperatura adequada, ele não vai ter elevação de HMF. Você vai estabilizar o HMF dele. Um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos. Com a temperatura de equilíbrio, você mantém. Acho que o ideal é a gente vender o nosso mel antes de dois anos. Comer antes, né? Não comer antes. Vender o mel é comer antes. Verdade. Vamos vender antes. No Brasil tem reduzido muito. Porque como a demanda de mel tem sido muito alta, hoje o apicultor não estoca mais mel. É. Até meados de 98, estocava ainda muito. Em 98, nem existia exportação. Então, a produção era muito comum o apicultor estocar. Agora, de 2002 pra cá, quando começou a exportação, foi reduzindo cada vez mais o ato de estocar mel. E o mel praticamente que é produzido, hoje praticamente já tem o apicultor vendendo a produção futura. Tem. Igual acontece com a soja. Ah, eu vou produzir ainda pra safra de 2023. Ô, fulano, já vende pra mim antes. O que você produzir, eu garanto, só compre. Já tem gente vendendo assim. Pela demanda que tá tendo hoje pelo mel. Então, isso tá acontecendo. Eu acredito, se tiver alguém do Ministério aí vendo isso, eu acho que o Ministério da Agricultura tá na hora de rever isso. Atualizar? Atualizar, porque a questão dos dois anos de validade, ela é incompatível com aquilo que a gente sabe que atuando sobre o mel, controlando a temperatura, você estabiliza o HMF. O mel, a validade dele é indeterminada, sim. Porque a gente tem outros produtos que causam até malefícios malefícios pra saúde, que tem no rótulo validade indeterminada, né? Você falou um fato aí, gente. Você falou um negócio interessante. Você falou um negócio interessante. Produto que nem é comestível, que é até de vício, e que o Ministério aceita colocar como validade indeterminada. Posso citar um? A cachaça. A cachaça. Quem gosta não vai concordar. Vai pegar o rótulo da marvada. É, não é? Você pega o rótulo ali da marvada. Validade. Validade indeterminada. Vinho. Vinho. Validade indeterminada. São dois produtos. Tudo bem. O vinho ainda faz bem à saúde. Conduzido, consumido moderadamente. A cachaça também, consumida moderadamente a um dedinho. Um dedinho, pessoal. Um dedinho. Não é um dedinho, não. É assim, não. É assim, não. É assim, não. Não é o dedinho aqui, não. Pode ser assim? Não, assim também pode, não. Nem assim e nem assim, né, Thiagão? Aqui, ó. O dedinho. Fugindo o gol. O dedinho não tem remédio melhor pro coração. Eu, sinceramente, eu dependo do estado que a gente tá, uma cachaça de vez em quando até vai. Lá em Minas. Não é meu, fica bom também. Com mel, então, aí fica maravilhoso. Lá em Minas, hein? Uma cachaça em Minas. Eu vou lá experimentar. Eu sou suspeito falar que eu sou mineiro, né? Nossa Senhora. As melhores cachaças têm minas. Eu vou experimentar. Fiquei sabendo que tem uma festão essa semana. Vai ter, rapaz. Essa semana. Jantar uma festa na próxima semana lá em Minas, hein? É sábado. Sábado. E eu vou tá lá, professor. Thiagão vai tá lá. Eu quero provar essa... Vai ter uma salineira lá, rapaz. Quero provar essa tal de salineira lá. Ai, gente. A salineira é famosíssima. Mas um dedinho, pessoal, é bom demais. Mas o importante, o que é que a gente tá falando disso tudo? É que a cachaça e o vinho, você pode marcar no rótulo com indeterminado. O mel, não. Olha que loucura. A gente vê que tem muita influência política e de quem? De grandes interesses. De grandes interesses, né? Alguma coisa tem. De grandes interesses. O mel, pessoal, não é só o mel, não. O mel, a própolis, o pólen, né? A gente já tá até quatro... A gente já tá aqui já quase há uma hora já no nosso pó de mel, né, Thiago? Até finalizando aí, que a gente já tá encerrando. Mas o importante que fica desse pó de mel pra vocês é o seguinte, pessoal. É que a colmeia da abelha é uma indústria farmacêutica, por assim dizer, natural. Ela é uma indústria de alimento funcional natural. Muito ousado você falar isso, hein? O mel, a própolis, o pólen, a gelé real, a cera da abelha, a apitoxina, o veneno. Os produtos das abelhas, quando a gente estuda a apiterapia, eu sou apiterapeuta, eu posso falar? Eu fiz meus cinco anos do curso de medicina chinesa. Fiz o meu, quando a gente faz lá no... faz o curso e depois faz o... Pós-graduação? Não é a pós-graduação, faz o ambulatório. Ah, tá. Atendimento. Fiz meu ambulatório, dois anos atendendo o público, na parte de medicina chinesa. E a gente estuda ali a parte de apiterapia, estuda a parte dos produtos das abelhas. Os produtos das abelhas, eles tratam todas as patologias humanas. Com grandes resultados. Com grandes resultados e a publicação científica disso em todo o mundo. Eu vou sugerir que vai ficar para um próximo pó de mel, o que nunca te falaram das abelhas, parte 2. Porque por hoje, gente, quanta informação... É muita coisa. Quanta informação valiosa. É pro apicultor gravar esse podcast e ir anotando palavra por palavra informação. Quer comprar o mel de qualidade? Vai no apicultor. Vai no apicultor aquele que está produzindo. Na sua cidade tem o apicultor. Hoje, todos os 5 mil municípios brasileiros têm o apicultor. E eu digo mais. Apicultor se especializa para poder vender de forma correta o que você está produzindo. Você vai pegar com o apicultor? Pega o produto na embalagem correta, na rotulagem correta. Não tenha medo de perguntar para o apicultor. Sinta o conhecimento que ele tem. Perceba se ele sabe o que ele está vendendo. Se ele entende o que ele está vendendo. Não tenha nenhum receio de pedir uma degustação. Você não tem uma colherinha para me experimentar? Experimente o mel. Mel tem gosto de mel. Mel tem gosto de mel. Mel não tem gosto de açúcar, não tem gosto de rapadura, não tem gosto de nada. E você ainda que está nos vendo, Tiago, nos acompanhando, você quer consumir o mel verdadeiramente puro? Verdadeiramente puro? Então a gente quer convidar você, sabe para quê? Para você se tornar um apicultor, apicultora, não é Tiago? Verdade. Você tem a sua propriedadezinha, colocar as abelhinhas? Ah não, pessoal, não tem terra não, não tem problema não. Aquele pai, mãe, vovó, tio, tia, que tem aquela fazendinha lá no interior, você colocar uma caixinha de abelha lá, produzir o alimento mais saudável do mundo, o mel, a própolis, o poliagela é real, tem coisa melhor não? Tem não. É querer viver sem 120, eu vou viver 120 anos. Produzir saúde. Eu vou viver 120 anos, Tiago. Eu digo que é grandioso você chegar numa pessoa que você ama, num familiar que você ama, e entregar o favo de mel. Gente, o olhar da pessoa que recebe... É fantástico. Chega, sai estrelinhas. Porque é diferente. É muito valioso. Eu já tive a experiência de pegar o favo e entregar para os meus filhos. Eles mastigando aquele chicletinho... É fantástico. É mel. É fantástico. É mel. É muito bom. É vida. É muito bom. Então. E é isso, né? É isso aí, gente. Valeu? Super valeu. E a gente quer continuar contando com vocês todas as nossas quintas-feiras, 16 horas, não é, gente? É isso aí. Se tem algo ainda que não te falaram sobre o mel, coloca nos comentários para a gente dar aquela pesquisada e trazer um novo... Um novo olhar. Um novo episódio, outra oportunidade. É isso aí. Valeu, Jogão. Valeu demais, pessoal. Valeu, Jogê Leide. Valeu, até a próxima. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.